Você quer rodar GTA V no Ultra, moleque? Então você tem que conhecer a máquina veneno da Rockets Além de ser poderosíssima, é uma máquina animal Vença de forma silenciosa Rockets, link na descrição E aí, galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patif Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Com estes mitos Mark Zero, Drizzy e Dudu Moura, galera Pois é, olha só Eu sou o Marks, até o olho eu sei Ai meu Deus, que carro, que carro, que carro, que carro Eu sou um carro diferente Massacro, massacro estoque Massacro estoque Massacro estoque Cadê esse carro aí, até eu achar ele aqui Tá aí lá de alfabética, Dudu Massacro estoque, hein, mano, vai com o estoque Porque senão não dá chance É, beleza, porque ele é rápido E aí a gente tem alguma chance de terminar a pista Senão, fodeu Sujou, sujou Massacro estoque é mais rápido que os outros? Sim, ele é mais rápido que o normal Ele é o mais rápido, né, dos carros esportivos, eu acho, Drizzy Sim, senhor É, estoque sim, né É, o estoque É, o estoque Puta, acho tunado não Os carros estoque ele é mais rápido Porque o massacre não é o mais rápido O mais rápido eu acho que é aquele outro, aquele pequenininho lá Ai, que pariu Eu não sei o número, velho, vocês foram no 1 O que? A gente queimou a largada, e daí? É, ué Eu acho que não queimou a largada Eu não sei como queimou Mano, como é que você explodiu o Drizzy? O que aconteceu aqui? Eu não sei, eu bati alguma coisa ali Que não foi muito... Ô, que merda, eu sou muito ruim na vida mesmo Ó, eu spawno muito na frente Ah, olha o Drizzy Que sujo Não precisa fazer o loop não, viu, gente Nossa, que sujo mundo Eu preciso assim, preciso assim Porque ele não vai com velocidade pra lá Era só um teste que eu tava fazendo Ah, tá É, eu achei das trapaças aí, ó Mano, o Drizzy é muito sujo Aí, ó, 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 ó Ó, ó, ó Quem me jogou lá embaixo? Depois eu sussurro Fui eu Quem é que tá aqui? Não, mas não, Marques! Puta que pariu Ah, merda! Ah, não foi Tem que dar uma rézinha aqui Não dá velocidade Eu tô explodindo! Para, para de explodir, André Explodindo Tô explodindo Ah, não, mano Nossa senhora Não, Dudu! Ah, cara também Nossa, que raiva que eu tô Nossa, tô com muita raiva já desse mapa Vai, Pati Errou, errou! Ah, não dá Eu spawno ali Mano, eu sempre spawno no pior lugar possível No começo das pistas É assustador, velho É difícil manter o controle Os caem em cima do prédio Tipo, o prédio que não tem nada a ver com o negócio É eu cair em cima dele Nossa, pior que você tá muito rápido, mano Não adianta só passar no loop Tem que tá muito rápido Não pode perder velocidade É, ridículo Você tem que passar milhão E, tipo, não fazer cagada ali De bater de bico no prédio, tá ligado? Que bosta Então é muito bom se o Marques não ficasse no caminho, né, gente? Eu tô tentando Foi, 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 foi Te empurrei, ó Que legal Foi, foi, foi Não, não, não faz Que pariu Ai, não acredito que eu consegui passar Ah, não Eu peguei o checkpoint Pegou? Peguei Filha da mãe Tem que ir rapidão, meu Mano, o segredo aqui é... O segredo é terminar a pista Terminar a pista Olha que raio Pô, pior que é divertido pra caralho Depois você imputa o ride E depois você vai terminar Tem outro Aê, porra! E fiz direitinho agora É o negócio aqui É só concentrar Oficialmente é fazer, tipo, sem querer trapacear Eu tento trapacear todas as vezes Eu me fudia Ah, mano Raspei, velho Que vida triste Um dia triste Caralho Nossa, por que a gente levantou a mesma música? Eu sei lá O pensamento vai, você Olha lá, tô em primeiro, hein? Olha lá, olha lá Que isso bonito, ó Entrou em primeiro Que isso, né? Pô, caralho, tem um puta o ride aqui Que não funciona Meu Deus Mano, o último o ride não funciona Ele tá mal Ou, o segundo salto tem que pegar velocidade, né? Pelo que eu entendi aqui Tem, tem que voltar Tem que voltar Mano, eu não consigo entrar Esse o ride, porra Tá mal Nossa Eu vou entrar mais de ladinho Eu errei muito toscamente Eu sou salto Nossa, se o Dudu passar Eu tô frustrado Eu tô muito frustrado Eu tô muito ridículo Eu tô muito ridículo nesse mapa, sério Tipo, não sei mais jogar de tela Caralho, mano Tô numa disputa de ouro Ah, a fase de ouro do cotinho foi embora É, negócio de honra já nesse negócio Ai, boa, filha da puta Peguei gring Ah, mano, tá errado isso aqui, velho O ride não funciona O cara colocou tudo torto, mano É, colocou essas rampas ali Nada altos É, ele colocou Caramba, tô zoada a rampa O cara que criou o mapa Ele não criou o mapa difícil Ele criou o mapa bosta Ai, não Ele não finalizou a rampa ali Eu consegui Eu consegui, mas eu bati num post E eu vou, então, Dudu Isso, Dudu não, acerte Porque ele parou, hein É, tá Energia negativa jogando É pro cara não fazer a curva Ah, cara, tá muito errado isso aqui, mano Não, vou ficar aqui pra atrapalhar o Dudu Ah, tem vindo ali, ó Quem tá chegando aí Sou eu, moleque Já fiz a minha primeira ultrapassagem aqui, ó Agora eu vou conseguir Ah, se fodeu O Patif chegou, eu consegui Ah, puta que pariu, mano Pelo menos eu tô vendo o fim da corrida Eu vou ficar em segundo agora Não, eu não consegui Não vou conseguir Ah, caramba O All Ride aqui é difícil Ah, mano Mas eu me fudi na primeira rampa Se eu tivesse chegado aqui com vocês Talvez eu tivesse chance Ah, vai tomar o cookie O Marx O Marx não consegue passar Na primeira rampa Ele não consegue entrar Não me considera merda não Porque, ó Vou mostrar pra você como no curso Você tá me vendo agora, Adres Tá me vendo, não tá Tô te vendo, tô te vendo Fica olhando, ó Fica olhando essa cozinice Fica olhando, ó Puta que pariu Que pista mal projetada do inferno Eu viro Aí, você já entra torto, porra Mas não é isso que acontece Pestas, Andres Não é isso que acontece Calma Nossa, eu tenho uma mensagem Pro criador dessa pista Eu quero que Vai tomar no seu cubo Por que você não é piperna, seu merda Filho da puta Caralho, sua mãe é uma roubada desgraçada Seu bosta Olha isso, não dá, velho Meu Deus do céu Ó, foi Não, você Você deixa o bia Mas não dá fazer isso aqui Você tem que regular o carro O bico do carro, Marguer Por que você me firma O instrutor 13 Agora ensina o cara a jogar Ah, meu Deus do céu Não dá Não é possível Não, não é possível É que o Dreezy fez Falando, falando Não é possível Eu tô quase aqui também Quase não conseguindo Quase não conseguindo Nesta porra Pô, não, pariu aqui em cima Ah, caramba, caí Pô, não liberou aquela parada ainda De você poder jogar pelos seus amigos? Pô, não Cara, não Bateu no poste agora? Ai, eu Marques, não liberou ainda aquela parada De você poder jogar pelos seus amigos Na PSN? Liberou Meu subireiro já tava jogando Então, libera aí pra mim, Marques Eu vou passar pra você essa porra Eu vou bater na sua cu Ai, eu travo Mano, eu tô muito perto Eu tô muito, muito, muito perto Muito perto Tô muito perto É sério, eu tô muito perto Eu tô fazendo sabe o que? Eu tô pulando da rampa Do direto na segunda parte Do All Ride aqui Tipo Na parte já mais alta Consegui Aí, foi Puta que pariu Não, não cheguei Nossa, eu não acredito, véi Eu me joguei Eu pulei a primeira etapa Do All Ride Tem duas etapas, né Uma mais alta Uma mais baixa Eu pulei a mais baixa E já encaixei meu carro Direto na parte mais alta, mano Aí foi lindo Aí foi bonito Aí foi uma alegria Com suas piruetas Muito loucas aqui Mas não tá dando nada certo Bom, pessoal E nesse clima de sofrência Nesse mapa terrível Que a gente vai terminando Se você quiser tentar a sua sorte O link tá aí na descrição O canal do Dudu Do Marques e do Drizzy Tão aí na descrição Entre lá e se inscreva Os melhores do Brasil Os mitos Não fica bravo, Marques Vai doa no cu Ô, o Dudu terminou? Dudu também não Deu um NC grandão na tela Terminou, né Terminou Tá passando vergonha, hein, mano Pois é, pessoal Um abraço do Pratinho Até a próxima E valeu E valeu E valeu E valeu